Uma vila colonial que durante décadas ficou escondida no centro de São Paulo pode se tornar agora um ponto turístico. O antigo dono era um colecionador que conservou na própria casa relíquias e arquitetura das cidades históricas do país. Agora os herdeiros querem abrir as portas dessa vila secreta. Daqui não dá para ter ideia do tesouro que está guardado lá embaixo. Atrás desse portão de ferro existe um pequeno vilarejo com direito a convento, capela, cadeia pública e uma charmosa igrejinha. Réplicas de construções dos séculos 18 e 19. A ideia de criar esse cenário todo no estilo colonial foi do antigo morador, um apaixonado por tudo o que tem valor histórico. Como ele próprio contou durante a entrevista ao Jô Soares em 93. O colecionar, estupado, é uma coisa inata no indivíduo. Pois é. É do íntimo do indivíduo. Ele sente. Ainda há algumas relíquias guardadas dentro do casarão onde morou o seu Rafu, um descendente de libaneses e italianos. Ele morreu em 2003 aos 89 anos. E é claro que anos antes esse refúgio já havia despertado a curiosidade. Tudo que esse homem juntou durante um século, que só concordou em mostrar se não revelássemos onde o tesouro se localiza... Até então, o lugar era secreto. Ninguém sabia onde ficava essa casa. Pouquíssimas pessoas haviam entrado ali. Peixoto é um privilegiado. Conheceu esse verdadeiro museu por acaso. Um dia ele me chamou e eu não sabia meu nome. Ele falou, ô Batur, tá? Vem cá. O que o senhor precisa? Não, meu carro tá sem bateria. Você me ajuda a dar uma carga? Olha a prova aí. Os dois viraram amigos e conviveram por 10 anos. Peixoto tem a história pra contar. Ele era mágico. Então, ele conversava com você, ele tirava uma moeda da sua orelha, ele arrancava o meu bolso do seu bolso. Você não via. Diziam que ele era hipnólogo, então ninguém conversava olhando muito pra ele. Em 20 anos, fomos a primeira equipe de reportagem a entrar no local. Quem nos recebeu foi o Vitor, neto de seu Rafu. Ele que guarda tantas lembranças do avô na memória e nessa casa, agora quer tornar o lugar público. Eu vejo muito ter um restaurante, pelo menos um restaurante mineiro, talvez uma vendinha, uma feirinha, um café, algum lugar que possa se sentar e bater um papo e fomentar a cultura pelo local. Ao entrar aqui, a sensação é de estar vivendo em outra época. É como fazer uma visita ao passado. Todos os elementos encontrados nesta vila imaginária fazem parte de um capítulo da história. História que não ficou pra trás. É tão inspiradora que um dia será escrita e publicada. O projeto de incluir a riqueza encontrada aqui em um livro sobre a história do bairro da Aclimação é desse pesquisador. Porque ele congrega um pouco desse imaginário de alguém que sonhou construir uma réplica de um lugar que conta a história dessas construções humanas, mas também por ele trazer todo esse encanto, essa possibilidade de sonho, de fantasia. Seja nas futuras páginas ou nas futuras visitas, quem vier conhecer o lugarejo vai poder viajar, sem sair daqui. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.